Se liga só na pergunta que o seguidor enviou aqui. Depois de 21k em 2 horas, o peixe está sobre 6, hein? Tá bom, isso é bola. Quanto tempo de descanso? Para que isso não fique só ali no story, eu resolvi transformar essa dúvida em vídeo aqui no canal. E aí vamos englobar um pouco mais de informações. Como otimizar o processo de recuperação da fibra muscular? Quanto tempo depois de uma porrada mais intensa, você pode e deve fazer novamente uma sessão de exercício? O que avaliar no seu corpo nesse processo para dizer se você está liberado ou ainda precisa segurar um pouco essa emoção? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais um vídeo aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E como vocês puderam observar, temas muitas vezes escolhidos por vocês. Então aproveita e se você já está curtindo aqui o conteúdo do canal, não esquece de deixar o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de tema? Joga aqui, quem sabe o seu tema não vai ser um tema de um vídeo. E vamos embora. Ah, peraí, aproveita, né? Já faz a inscrição, ativa o sininho que vai ficar tudo legal. Vamos embora. O que fazer para otimizar o reparo à sua fibra muscular? Então existe uma coisa que a gente chama de pirâmide da recuperação. Tem coisas que são mais impactantes do que outras. E a gente deve respeitar um passo a passo. Então vamos nessa, abordar cada um desses pontos. Quando a gente faz uma sessão de exercício, e aí, se é um exercício com mais volume, mais intensidade, uma coisa, você estava se preparando para uma prova, para um alvo, para um momento específico ali da sua vida, conseguiu executar. Mas e aí? Depois desse grande ciclo, o que é que você vai fazer? E quanto tempo depois que você deve retornar às suas atividades? Eu gosto sempre de fazer umas analogias aqui no canal. Então imagina que seu corpo é uma casa, e nessa casa você tem um muro, você tem a parede. Quando você faz a sessão de exercício, é como se você tivesse pegado uma marretada e derrubou uma parede. Para uma avaliação específica aqui, por exemplo, fez uma meia maratona, subi duas horas, então foram algumas marretadas, né? Algumas paredes caíram aí da sua casa. Para que a gente evite que esse teto caia, a gente precisa dar uma segurada nessa emoção, segurar o freio e otimizar esse recovery, otimizar a recuperação da fibra. Então, tendencialmente, pensando aqui, se você quebrou o muro, você precisa de substrato, você precisa de nutrientes para subir esse muro novamente. E como é que se abre um muro aí, uma construção civil? Padrão, água, tijolo e cimento. Água é a água que você vai beber. Tijolo é a proteína que você vai consumir. Cimento é o carboidrato que você vai colocar para dentro. Carboidrato, cimento com água, dá a liga, sobe um tijolinho em cima do outro. É assim que a gente otimiza esse processo de recovery, essa recuperação. Nitidamente, você não vai, nesse intervalo, dar uma nova porrada, porque senão você está limitando a sua recuperação. E aí, a base dessa pirâmide se chama descanso. Gente, não tem o que fazer, certo? O principal é isso aqui, é repousar, é descansar, para que você dê a chance dos seus pedreiros, dos seus funcionários que estão ali dentro do seu corpo, uma coisa que a gente chama de enzimas, para acelerar esse processo de recuperação. Acelerar, além dessas porradas, como eu falei que tem mais intensidade, é como se chamas, focos isolados de incêndio tivessem acontecido. E aí, além desse, dessa água, tijolo e cimento, precisa pegar um extintor de incêndio e jogar ali para apagar essa chama. Esse extintor de incêndio se chama os antioxidantes. Esse extintor de incêndio aqui que eu citei, ele representa os antioxidantes. Então, a vitamina C, vitamina E, as frutas vermelhas, barra roxas, também funcionam aqui nesse processo. Por isso que pós-corrida, sempre tem ali uma maçãzinha, maçã não é vermelha. Tem uma oferta de melancia, melancia não é vermelha. Então, assim, você quer tomar um açaí? Açaí também não é roxo? Então, isso tudo vai dar energia, vai dar carboidrato, vai dar caloria, vai dar antioxidante. Mas, novamente, o ponto-chave se chama tempo. Você vai colocar os nutrientes e ser paciente nesse processo. Eu citei no início que alguns sintomas, alguns sinais do seu corpo vão sinalizar que você está apto, que você está recuperado para uma nova sessão de porrada de treinamento. E esse processo de incêndio, esse processo de subida, a gente pode sinalizar pela percepção de dor muscular. Quão intenso, quão enrijecido está ali aquele músculo? Se você acordou ali um, dois dias e se mantém meio durão, meio travado, segura a emoção. Ainda não é a hora. Mas, se você já está com aquela percepção de que, olha, a porrada foi intensa, mas o pai está forte aqui. O peso é pesado, mas a coluna é de titânio. Então, você já está sinalizando que pode, sim, estar apto para uma nova sessão de treinamento. Algumas coisas que a gente avalia de sinais. Isso é um sintoma, né? Isso é o paciente que descreve ao profissional, ao médico. Sinais. Sua frequência cardíaca. Então, assim, a gente tem que saber a nossa frequência cardíaca de repouso. Para as pessoas que precisam de um pouco mais de volume e mais intensidade. Se essa sua frequência cardíaca, no dia seguinte, com dois dias, já retornou ao padrão, Então, sinaliza que o seu processo de recuperação, ele já foi otimizado. Por quê? Quando você está tendo esse reparo, você precisa ter um fluxo maior de pessoas chegando. Você precisa ter um fluxo maior nessa oferta dos caminhões de tijolo e de cimento. E esse fluxo maior vai representar um maior débito cardíaco. Uma maior frequência com que o coração está batendo. E aí, você vai observar que um dia, dois dias, sua frequência está um pouco acima da sua base. Quando o seu coração já ficou bem tranquilo, bem confortável, porque ele não precisa ter mais esse aumento dessa demanda, já é um ponto que pode sinalizar esse processo que vamos treinar novamente. Uma outra medida objetiva é o teste de força, teste de preensão. Por quê? Além desse controle, desse maior fluxo de sangue que é necessário no processo de recuperação, isso ele é orquestrado por uma coisa que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que a gente vai ter a ação do simpático e do parasimpático. Por que eu fiz isso aqui? O simpático, ele ativa, ele acelera as coisas. O parasimpático, ele relaxa, ele diminui a frequência do negócio. Então, no processo de maior demanda, o simpático, ele ainda está mais ativo. O parasimpático, ele está mais inibido. E aí, quando você tem uma otimização nessa recuperação, isso aqui se inverte, e isso aqui é um dos pontos que faz com que a sua frequência cardíaca volte ao repouso. E um segundo momento, a sua força de preensão, ela vai voltar para um padrão. Se você tem uma avaliação específica, direcionada com o médico do esporte, certamente, em algum momento, você terá a sua frequência cardíaca de repouso avaliada e a sua força de preensão também quantificada. Terceiro ponto desse processo. Quando a gente tem uma maior porrada, um maior volume, uma maior demanda, você tem danos na fibra muscular. E uma das avaliações desses danos é uma coisa que a gente chama de CPK. Ela é uma enzima que vai denotar quanto de fibra muscular, quanto de parede que foi danificada. Muitos laboratórios, eles têm ainda uma visão engessada de só coletar CPK quando o paciente não fez exercício pelo menos há cinco dias. Só que para a medicina esportiva, é justamente isso que o médico quer saber. Quão intenso foi essa porrada? Quão intensa foi essa marretada? Quanto de fibra muscular que quebrou? Para entender o quanto que isso fica bagunçado. Por quê? Você pode ter pacientes, esse valor de CPK consegue sim direcionar, sinalizar se você vai estar apto ou não ao retorno do esporte. Mas as coisas elas são muito individuais. Por exemplo, em consultório eu tenho um paciente com CPK de 14 mil sem sintoma. E esse 14 mil ele está acima do valor dessa demanda. E eu tenho pacientes com 8 mil com sintomas. Então isso aqui sinaliza, peraí, esse 8 mil não tem aquele sintoma de dor muscular? Então segura que ainda não é a hora de dar uma nova porrada. Paciente com 14 mil que mantém essa evolução, obviamente, né? Sem outras doenças associadas, porque esse valor de CPK pode sinalizar algumas coisas. Mas são indivíduos ígidos, previamente saudáveis, sem queixas clínicas. Isso aqui é perfeitamente aceitável para uma pessoa que tem maiores volumes, maiores intensidades de treino, tá certo? Alguns valores também de ferritina, de hemoglobina glicada, também podem alterar, também podem elevar e sinalizar que ainda não é a hora do processo. E aí vem o grande ponto também que é a relação de testosterona por cortisol. Isso aqui é motivo de equívoco de muitas pessoas. Quando você tem muita porrada, você está fazendo um catabolismo. Você está quebrando as coisas. E aí a gente tem um hormônio que tem uma associação com catabolismo, que se chama cortisol. Se você tem um valor de cortisol que está um pouquinho mais elevado do que a base, do que o padrão, isso aqui sinaliza que esse processo ainda está mais elevado. Se você tem uma relação de testosterona que está mais baixa, você tem uma testosterona aqui e que ela desceu, e que se mantém aqui, sinaliza que o seu anabolismo, a sua construção ainda não está otimizada. Então, não só no momento agudo, mas principalmente olhando a longo prazo, no processo crônico, essa relação de testosterona e cortisol também pode ser um fator que vai sinalizar se você está apto para o processo de recuperação dessa fibra e se você já pode iniciar um novo volume, um novo ciclo ali de sessões de treinamento desse exercício físico. E aí, para a gente fazer essa revisão, o processo de descanso, o processo de recovery mental também, de você fazer o processo de relaxar os seus pensamentos, as suas ideias. Então, uma própria leitura, você se distrair com outras coisas que não o foco direcionado para a parte do esporte, isso aqui otimiza o seu recovery. Como eu citei, a nutrição e hidratação. Água, carboidrato e proteína serão fundamentais nessa meta, nesse processo. Se você tem interesse em saber quanto desses números, já tem vídeo aqui que eu abordo o tema e eu vou deixar também um desses vídeos lá no final para que você, terminou esse, já comece o próximo que vocês vão aprender um bocado aqui no canal. A imersão em água, água fria ou água quente, isso aqui é muito individual, também pode ajudar no processo de recuperação. Assim como esses processos de compressão, as meias de compressão, um recovery ativo, isso aqui é um outro vídeo, um outro tema, que eu vou deixar, então, esses dois vídeos como o conteúdo adicional a esse daqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e aí provavelmente vocês não vão assistir um vídeo de 30 minutos, vai assustar muitas pessoas. Mas cada um desses vídeos tem boas informações aí para vocês, tá? E o que não tem tanta evidência é eletroestimulação, aqueles aparelhinhos com vibração, né, para fazer a recuperação da fibra, aquilo não tem tanto impacto. O básico é fazer isso aqui, ó, descansar, comer e esperar esses números, esses dados objetivos, retornarem àquele padrão, àquela base. Lembrando que na medicina, né, a medicina esportiva é medicina, então a clínica, ela é soberana. O paciente, a sua percepção, você vai entender o que o seu corpo fala, você vai entender se você já está liberado, se você está apto para uma nova porrada, para uma nova sessão de treinamento, porque você tem aquela sensação de que está muito travadão, está sonolento, sem energia, sem disposição, nitidamente ainda não é hora de você dar uma nova porrada, uma nova sessão de exercício. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas, joga aqui e vamos ter um bate-papo. Faz a inscrição do canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo. Tchau!